Bom, a minha história começou lá em 2019, no auge dos meus 13 anos, quando eu conheci o menino através de uma amiga próxima. Porém, conheci ele só de vista mesmo, vim da escola, mas nem conversamos. Ele estudava à tarde e eu de manhã. Na época ele tinha 15 anos e a gente se tornou mais próximo quando aquela minha amiga que já conhecia ele criou um grupo no WhatsApp de zoeira e me colocou. E ele estava lá no grupo também. Foi assim que a gente começou a conversar. Ele me enviou um oi e começamos a conversar. Depois de muito tempo de conversa, a gente marcou de ficar à virada de 2020. Ficamos. E ali eu já me apaixonei, porque eu tinha praticamente ficado com alguém pela primeira vez. Depois, continuamos conversando e ele me pediu namoro, no dia 18 de janeiro de 2020. Nesse namoro de adolescente, cheio de paixão, a gente se tratava sério. Porém, a gente, por a gente ser muito novo, era algo um pouco sem maturidade. Só nos víamos nas ruas, as escondidas, eu era muito nova, ele não frequentava a minha casa e nem conhecia a minha família. A gente namorou basicamente por seis meses. E o meu pai descobriu e óbvio que não, foi eu. E ficou super bravo e ficava olhando sempre as minhas conversas com ele, não é, sabe? Acho que pelo fato de eu ter apenas 13 anos. Mas a gente decidiu ignorar e continuamos nosso namoro. E o meu pai, nossa, sempre de olho no celular e falando que não, apoiava de jeito nenhum. Depois de um tempo, tivemos uns desentendimentos e nos separamos. Lembro que eu sofri bastante, senti falta dele, mas não deixava orgulho de lado. E sempre que ele me viava mensagem dizendo que estava com saudade, eu respondia friamente e com brutalidade. Depois de um tempo, ele parou de me enviar mensagem. E assim, cortamos contato de peixe. E nessas se passaram dois anos. Durante esses dois anos, na pandemia, me relacionei com outra pessoa e acabei em viver a minha vida. Mas às vezes, eu parava pra pensar em qual estaria a vida dele. Em 2022, eu fui no jogo aqui na minha cidade. E vi ele jogando bola lá. E ele me viu. E depois ele me viu a mensagem. Porém, eu quase nem respondi. Eu não dava muita bola pelo fato de eu estar com outro boyzinho também. No mesmo ano, começaram as aulas presenciais aqui na minha cidade. E bom, por coincidência do destino, eu tinha acabado de terminar o meu relacionamento com aquele boy que eu tava. Quando as aulas começaram. E o meu E de 2019 tava estudando o mesmo horário da escola que eu. E a gente entrou pro ensino médio juntos. E aí, tudo começou. Só que um E começo totalmente diferente. Começamos a conversar um sobre a vida do outro. E pra falar a verdade, eu nem lembro quem mandou a mensagem primeiro. Depois, ficamos as escondidas algumas vezes. E um fato importante é que eu tinha uma amiga bem doidinha da escola que ficava falando sempre pra eu me dar uma nova chance pra ele. E que a gente deveria namorar de novo. Dizendo ela que a gente combinava muito e que quando a gente tava conversando com os nossos olhos, obrigado. Obrigada. Bom, se passou muitos meses e só no final de 2022 ele foi pedindo amor. Hoje, em 2024, Anny, estamos juntos. Minha família ama ele. Todo mundo ama ele. E a gente tá totalmente diferente. Mais maduros, adultos, com responsabilidade. Vivemos hoje como um casal de verdade. Sem medo de viver. A gente sai, come, vamos passear, fazemos acampamento, curtimos junto. Um relacionamento totalmente diferente. Hoje, eu vou fazer 18 anos e ele vai pra casa dos 20. No final desse ano, vamos completar dois anos em que o destino nos uniu novamente. Temos planos pro nosso futuro. Nos formarmos esse ano no ensino médio, queremos construir e progredir cada vez mais juntos. Observação. Caso você for contar minha história, me avisa, por favor. Eu poderia passar horas escrevendo sobre eu e ele, mas o vídeo ficaria muito grande. Acho que seria algo diferente, pois quase não tem histórias de amor verdadeiro no canal. Um fato que eu não quis contar é que assim que eu acabar o ensino médio esse ano, vou começar a faculdade de pedagogia. E ele vai me acompanhar em tudo nesse novo trajeto da minha vida. Um beijo e espero que vocês tenham um relacionamento saudável com o meu. Aí, minha cat, tudo bem com vocês? Hoje eu escolhi essa história porque ela realmente é uma história bonitinha. Uma história de amor, uma história em que eles estão juntos, que eles decidiram progredir, voltar, estarem bem. E hoje eles estão aí fazendo planos de se formarem juntos no ensino médio, irem pra uma faculdade, ter um relacionamento bom, relacionamento saudável. E como ela disse, às vezes falta a história de amor verdadeiro aqui no canal. Então, eu peço pra vocês, deixem nos comentários se você já viveu um amor de verdade. E me mandem a sua história, a sua história de amor mesmo, sabe? Uma história boa, uma história feliz, uma história com enredo positivo, tá bom? No e-mail, canaldietepaula, históriascanaldietepaula, arroba de e-mail.com E curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.